Na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, abordou os desafios e as conquistas do governo, destacando a implementação de políticas econômicas inclusivas. Haddad reforçou que o governo não criou novos impostos. O que tem sido feito, segundo o ministro, é a reorganização do orçamento em busca do equilíbrio fiscal. Ninguém está aumentando carga tributária. Não se criou um imposto, não se aumentou uma alíquota. O que se fez é corrigir desequilíbrios fiscais, renúncias fiscais, apontadas recentemente no último relatório do Tribunal de Contas da União. Pessoas que detinham riqueza excessiva, com rendimentos exorbitantes, pagavam zero de imposto de renda. Várias leis foram aprimoradas, sempre, democraticamente, numa conversa com o Congresso Nacional, negociando. Ninguém impôs ao Congresso uma agenda. Tudo foi negociado. Haddad ressaltou o impacto positivo da reforma tributária, do Desenrola e do Acredita, além de outras medidas para fortalecer a economia e promover um crescimento sustentável. O país voltou a valorizar o salário mínimo com reajuste de inflação mais PIB e com aumento de isenção do imposto de renda, cuja tabela não era reajustada havia sete anos. Voltou a valorizar aqueles mais vulneráveis. Praticamente dobramos o valor do Bolsa Família, atendendo ao Congresso Nacional, que aprovou o novo Bolsa Família, que hoje é um dos maiores programas de transferência do mundo e está ajudando a acabar com a chaga da fome no Brasil. O ministro Fernando Haddad enfatizou a necessidade de enfrentar os desafios climáticos e destacou as ações do governo para apoiar as regiões mais afetadas no país, como o Rio Grande do Sul. Haddad lembrou também a proposta do governo brasileiro sobre a taxação dos super-ricos, que vem conquistando apoios entre os países dos BRICS e do G7. E também busca criar novas fontes de recursos para lidarmos com tragédias, como a do Rio Grande do Sul em todo o mundo, enfrentando a fome de um lado e a mudança climática do outro. Recentemente, em reunião de cúpula dos Estados Unidos com a França, o presidente Biden e o presidente Macron enalteceram a iniciativa do senhor presidente Lula, junto à presidência do G20, para que essa proposta fosse acatada em nível global, num terceiro pilar da OCDE. Para finalizar, o ministro da Fazenda destacou os resultados da economia brasileira. Eu tenho a firme convicção de que nós podemos chegar ao próximo ano com o melhor ciclo de crescimento econômico em uma década, na média superior a 2,5% ao ano e com o menor nível de desemprego da década, abaixo de 7%. Já estamos com a menor taxa de desocupação desde 2014, mantendo o crescimento econômico num patamar superior a 2% ao ano, devemos nos aproximar das mínimas históricas até 2026. As expectativas também indicam que teremos a menor taxa de inflação anual média num ciclo de governo em toda a história do plano real, abaixo de 4%. Destaco ainda a expectativa de termos o maior nível de investimento público e privado desta década.